Diz que não quer mais me ver E morre de saudade quando pensa que não pode mais me ter Hoje quase chorei Lembrando do abraço e do cheiro que na porta eu deixei Quero que veja melhor o tudo que você perdeu E pra sua tristeza o seu melhor sou eu Não vou voltar atrás da minha decisão É que eu suporto tudo menos traição A sua saudade é fake, o seu amor é fake É foda mas a gente aprende A sua saudade é fake, o seu amor é fake É bom de celular e nada frente a frente A sua saudade é fake, seu amor é fake É foda mas a gente aprende A sua saudade é fake, o seu amor é fake É bom de celular e nada frente a frente Você vai sentir minha falta eu sei O nosso caso não é tão fácil de encontrar Devolve o beijo que eu te dei Em outra boca ele pode funcionar Pra mim você não tem moral Perdeu a sua chance com a cara de pau A sua saudade é fake, o seu amor é fake É foda mas a gente aprende A sua saudade é fake, o seu amor é fake É bom de celular e nada frente a frente A sua saudade é fake, o seu amor é fake É bom de celular e nada frente a frente É bom de celular e nada frente a frente